Olá, concurseiro! Olá, concurseira! Tudo bem, pessoal? Conversa à força! Bem, uma pergunta que eu recebo constantemente lá no Instagram, Isaqueu Silva. Se você não me segue, faça isso, tá? Siga a partir de agora, porque você fica bem informado em relação aos concursos em todo o Brasil. Vamos lá! A pergunta é, professor, qual mês será liberado o edital da PM Piauí? Que já virou uma novela, né? Já virou uma novela. Já é algo épico, né? Vai ser divulgado em tal mês e não acontece. Mas agora eu tenho uma informação bacana para vocês em relação à PM Piauí. Mas também em relação ao PM Ceará e PM Alagoas. Daí esse vídeo especial para você agora ficar aí nesse hype, né? Ficar aí nesse clima, nessa motivação, estudando, porque vem aí, né? Três editais, carreiras policiais, PM Piauí, PM Ceará e PM Alagoas. Vamos começar agora falando sobre concurso da Polícia Militar do Ceará. Olha só, no dia 22 de abril, houve a formação da Comissão da Academia Estadual de Segurança Pública, a ESP da PM Ceará. Então, são cinco membros que foram escolhidos, tá? Com o objetivo de analisar minutas de editais e também termos de referência. Consequentemente, né? Elaborar o edital e também escolher a banca organizadora. Lembrando que para PC Ceará, a banca foi decã. PM Ceará não tem a banca escolhida, tá? Quem sabe nos próximos dias, nas próximas semanas, e essa é a minha projeção, já teremos conhecimento da banca organizadora do concurso da Polícia Militar do Ceará. Salário, né? Do soldado, R$ 3.475,00. Idade, o pessoal sempre pergunta a idade, né? Idade mínima, 18 anos. Idade máxima, 30 anos. Não, né? Idade inferior a 30 anos. No primeiro dia de inscrição, você deve ter menos de 30 anos. A prova, os componentes curriculares da prova, português, atualidades, matemática, raciocinológico, informática, direito constitucional e legislação da Polícia Militar do Estado do Ceará. São 2 mil vagas, conforme o prometido pelo governo do Estado do Ceará, sendo 2 mil vagas para soldado e 200 vagas para oficial. Expectativa é que até junho saia o edital da Polícia Militar do Ceará. Vamos agora trazer uma outra projeção. Agora falando sobre o concurso, né? Polícia Militar do Piauí. Mandar um abraço para o nosso querido professor Geovane Dias. Esse reforço aí, né? Esse reforço maravilhoso da equipe. Estou preparado. A gente agradece demais o carinho, a atenção e também informações. O professor Geovane Dias passou algumas informações. Lembrando que o professor Geovane, ele é bombeiro lá do Estado do Piauí. E tem aquelas fontes privilegiadas. Então, só reforçando, né? PNPO e Banca no CEP, são 690 vagas, 650 vagas para soldado, que exige o nível médio e 40 vagas para oficiais nível superior. Lembrando que no último edital, quais as disciplinas? Português, matemática, conhecimentos gerais, informática, noções de direito constitucional. Aí pegando a Constituição Federal, mas também cai a Constituição do Estado do Piauí. Direito Penal, Direitos Humanos. Além de legislação da PNPOI. E deve vir também redação, tá? O último concurso em 2017, houve aquele embrólio, né? Aquela confusão. E agora, é uma lei estadual, né? Todo concurso deve ter redação. Então, se prepare aí, redação. Bem, já que eu citei o professor Geovane Dias, ele passou a informação que, de fato, agora em maio, né? Nas primeiras semanas de maio, o edital deve sair. E deve ter a distância de 50 dias entre a liberação do edital e a aplicação das provas. Até porque, eu falei em outro vídeo, né? Há uma triste projeção de uma terceira onda da pandemia COVID-19 entre, ali, né? Junho e julho. Daí, a preocupação é aplicar essas provas nesse intervalo, né? Para dar tempo. O edital sendo liberado agora em maio, você tem a aplicação das provas, ali, né? Pegando ainda, né? O mês de junho. Ou seja, vai ser tiro curto, ali, né? Final de junho. Mais tardar, início de julho, aplicação das provas da PMPAUI. Essa é a projeção. Ah, professor, mas PMPAUI, desde o ano passado, a promessa vai ser o edital hoje, vai ser o edital em dezembro, depois janeiro, fevereiro, nada, março, nada. Abriu nada, já estamos em maio, cadê esse edital? Vamos confiar agora, tá? Vamos confiar que o próprio secretário da fazenda também, né? Reforçou que o edital sai nos próximos dias. O edital, então, né? PMPAUI, previsão, mês de maio. Idade, 35 anos. Altura, né? Para os homens, 1,60. Para as mulheres, 1,55. Salário variando de 3.100 a 3.897 reais. Agora, vamos trazer a projeção, né? É edital da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Você aqui já sabe, né? A cobertura é máxima do concurso da Polícia Militar do Estado de Alagoas. São mil vagas previstas para soldado combatente e 60 vagas para oficiais. Soldado combatente, exigência nível médio, assim como oficiais. A banca já foi escolhida. A banca é a SEBRASP. Pré-requisitos, né? Pré-requisitos para você participar do concurso da PM Alagoas. Idade mínima, 18 anos. Idade máxima, 30 anos na data da inscrição. Altura, para os homens, 1,65. Para as mulheres, 1,60. Além da CNH, categoria B. Olha, os componentes da prova, né? Concurso PMAL devem seguir. Língua Portuguesa, Informática, Ciências Sociais. E aqui, né? Ciências Sociais, História Geral do Brasil e de Alagoas. Geografia Geral do Brasil e de Alagoas. Além de atualidades, Direito Administrativo, Constitucional, Processual Penal, Direitos Humanos e Direito Penal. Além de Matemática e, para finalizar, né? Legislação da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Previsão do edital, maio. Previsão da aplicação das provas, agosto. Então, fazendo agora, né? Esse panorama PMCRA, PMPAUI, PM Alagoas. Você tem mais informações concretas, já da aplicação, até das provas, né? Da PM Alagoas. Se você perguntar qual edital deve sair primeiro, PM Alagoas, porque já houve esse reforço, essa confirmação pela própria Secretaria de Planejamento do Estado de Alagoas, edital em maio, aplicação das provas em agosto. E se você quer ficar bem preparado para essas provas, dá aquela moral, dá aquela força. Estou aqui, olha, Limoeiro, Pernambuco, interior. O pessoal acha que eu moro até no Recife, né? A capital do nosso amado Estado de Pernambuco, mas não, sou aqui do Agreste, né? Agreste setentrional. Então, dá aquela força, dá aquela moral. Cursos para, olha, pelotão de frente PMCRA, pelotão de frente PMPAUI, pelotão de frente PMAL. O curso está bombando esse curso, pelotão de frente PMAL, viu? Porque a carga é pesada, porque se você comparar os eritais, o erital da PMAL, né? O reforço tem que ser pesado. Então, pessoal, agradeço demais a confiança. Estudar, estudar e se cuidar, viu? O importante aí é obedecer, ser disciplinado. Você vai ser um futuro policial e deve estar precavido, tá? O policial deve ser feito aquele soldado espartano, né? Ser prudente, ser disciplinado, seguir aí, né, todas as medidas de biossegurança, porque eu quero você com saúde para fazer a prova, para fazer o TAF, ser convocado, ser nomeado, se tornar um soldado, um servidor público, ou no Ceará, ou no Piauí, ou no estado de Alagoas. Deixa o like, inscreva-se no nosso canal. Dá aquela moral, filho. Dá aquela moral, filho. É ser disciplinado, será aprovado. E você vai escolher, né? PM Alagoas, PM Piauí, ou PM Ceará. Lembrando que aqui a gente faz a cobertura total desses concursos, né? Com orientações de estudos e muito mais. Até mais!